Podes crer mano Boss Lendes 1G Mano disseram que tu és velha Meu pensamento não tá na grelha Pra mim tu és uma cinderela Te quero uma noite na luz de vela Te disseram que sou um puto Que ainda acredites que sou te tudo Se pudesse te dar o mundo Faria esse mundo ser o teu mundo Tenho muitas bocas nessa relação Mas já tomei a minha decisão Tô seguindo a linha do meu coração Pois nada muda a minha posição Oh mano, tu sabes que eu sou teu mano Se estão a falar de nós mano Porque nosso love é real mano Mano, não escute mais ninguém Mano, eles não nos conheçam bem Mano, eu te amo também Mano, ei Oh mana, oh mana Tu és a minha linda Oh mana, mana Oh mana, oh mana Tu és a minha diva Oh mana, ei Não tenho caro Mas eu tenho um coração Mais caro que o caro Não fumo charo Mas eu tenho um flow Mais pesado que charo Por mais que falo O nosso love amenta Até o diabo não nos aguenta O nosso love veio de 70 Fizemos em antes de 80 Veja a postura Não é loucura Essa doença nunca teve cura Por mais que dura É uma doçura A nossa boca não terá segura Oh mana Tu sabes que eu sou teu mano Se estão a falar de nós mano É porque nosso love é real mano Oh, oh Mano, não escute mais ninguém Mano, eles não nos conheçam bem Mano, eu te amo também Mano, ei Oh mana, oh mana Tu és a minha diva Oh mana, mana Oh mana, oh mana Tu és a minha diva Oh mana Mano, não escute mais ninguém Mano, eles não nos conheçam bem Mano, eu te amo também Mano, ei Oh mana, oh mana Tu és a minha linda Oh mana, mana Oh mana, oh mana Tu és a minha diva Oh mana Oh mana, oh mana Tu és a minha linda Oh mana, oh mana Oh mana, oh mana Tu és a minha diva Oh mana Amém